Eu vou falar pra que lado, tipo assim? Você não gosta? Isso. Eu vou olhar aqui. Pronto. Meu nome é Ana Ricari Takenaka Rosa, eu tenho 22 anos e eu nasci em São Paulo. Eu nasci em São Paulo, eu cresci desde pequena em São Paulo. A minha família por parte de pai é de Minas e a família por parte de mãe é do interior de São Paulo, em Bauru. Então eu cresci sempre indo pra Minas Gerais e sempre na cidade mesmo de São Paulo. Então meu pai sempre me levou muito pra conhecer coisas de arte. Ah, meu pai trabalha com arte, né? Ele é professor da USP também, ele é professor de cinema na ECA. Então eu desde pequena sempre tive contato muito grande com arte, com festival de cinema, com festival de teatro, com todas as coisas possíveis da ECA, desde ir em aula com ele, fazer as aulas de direção, de atores e tudo mais. Então eu sempre tive muito contato com arte desde pequena. Desde pequena eu sempre me vestia de velha, ficava me vestindo de velha fazendo personagem, ou de pirata, ou de não sei o que. Porque, sabe, pegava as roupas dos meus pais pra se vestir, brincar e... Meu pai desde pequena, ele lia livro pra mim, né? Antes de eu dormir. E eu aprendi a ler muito cedo. E aí eu comecei a ler e interpretar, assim. Então a gente revezava a leitura antes de dormir e eu lia interpretando as histórias. E aí eu acho que a paixão veio desde pequena mesmo. Nossa, acho que foi uma coisa tão natural. Acho que não teve um momento que eu falei, eu vou ser, essa é uma profissão. Acho que os trabalhos foram acontecendo desde sempre, assim. Então, desde os 13, 14 eu fui fazendo curtas-metragens, coisas experimentais, performance, fui trabalhando com performance. É, eu sempre tentei lidar, assim, com muita seriedade as coisas que eu fazia, sabe? Por mais que fosse um trabalho da escola, ou que fosse um curta-metragem amador, eu sempre olhei, assim, com muita seriedade, porque eram experiências que iam me fazer crescer naquela, nessa profissão, né? Então, acho que não teve um momento em que eu olhei e falei, agora sou. Acho que eu sempre fui, fui sendo, fui sendo e aconteceu. Mas acho que o vestibular foi um marco também. Eu cheguei a prestar o FMG, eu cheguei a prestar UF, mas eu queria muito a USP, assim. Ou a USP ou a UFMG, que eram faculdades públicas. E nas duas eu pensei em prestar teatro, aí eu pensei em prestar produção cultural, aliás, eu prestei produção cultural pra UF, e eu pensei em prestar psicologia. Aí pra USP eu falei, não, vou colocar como segunda opção, porque na FUVEST você pode colocar como segunda opção, né? E aí na hora que eu fui lá me inscrever no site da FUVEST, isso aqui, artesênicas bacharelado. Aí na hora que eu ia clicar na segunda opção, aí não podia, porque artesênicas é só uma opção, você não pode colocar a segunda opção. Sério? Aí já era, né? Aí foi. Aí foi só artesênicas. E eu fiz a FUVEST assim, morrendo de medo. Eu tinha certeza que eu me ia passar, tipo, tava com muito medo. E no fim das contas eu passei em quinto. Daí eu falei, ah, tá bom. Ok. Foi, eu acho que foi uma mudança, né? Acho que é... As primeiras semanas assim que você tá na ECA, é tipo, é conhecer de fato um novo mundo. Porque você vem da escola, eu passei direto da escola pra faculdade, então... É outra realidade, é outro ambiente, é outra... É uma maneira diferente de pensar, uma maneira diferente de enxergar o mundo. Você amplia mesmo os seus horizontes, assim. E conhece pessoas que têm certas afinidades, que são diferentes das afinidades que você tinha com seus colegas de escola. Então na escola eu tinha amigos que iam, que fizeram engenharia, que fizeram administração... Tipo, tem nada a ver com artes cênicas. E aí você entra na faculdade de artes cênicas e você conhece galera que respira teatro, que se envolve muito com arte, que... Aí é outra realidade, né? É outro cotidiano. Então... Foi uma mudança muito grande. Eu conheci a ECA por causa do meu pai, né? Então... A ECA pra mim era um ambiente de adultos. E massa, os alunos do meu pai eram os grandes adultos e... E pessoas, assim, super inteligentes... Não que não sejam, né? Vai parecer que eu tô falando que eu sou a ECA. Não é isso. Mas é que pra mim era um lugar, assim, um estágio muito elevado, assim. Tipo... Ah, esses deuses do Olimpo que... E tipo, são pessoas. São pessoas normais. Sou eu, você... Né? Tipo... E... E é um ambiente super descontraído. Você se sente à vontade de ir lá. E quando eu ia lá como filha do professor, eu sentia que eu estava entrando num lugar sagrado. E sei lá... E não é... É sagrado, por exemplo. Eu tenho muito respeito pelo espaço de teatro que a gente tem lá. No CAQ, assim... Acho que existe toda uma tentativa de... De respeitar aquele espaço e cuidar com muito carinho, até porque... É... É um espaço que a gente tem que dividir, que a gente tem que compartilhar também com a EAD. Então tem que ter um certo respeito, assim. Mas não... É bem diferente da imagem que eu tinha antes de entrar na ECA. Que era uma coisa, assim... Muito surreal, né? Eu achava que eu nunca ia chegar lá. E aí eu entrei. Olha, eu acho que... É... A minha... A minha visão de mundo dentro da ECA mudou muito. Porque dentro da faculdade a gente acaba tendo contato com muitos debates que são importantíssimos para a sociedade. E eu acho que se eu não tivesse tido esses debates lá, talvez... É... Eu não desenvolvesse tanto as reflexões que eu tenho hoje em dia como pessoa e como artista. E que eu acho muito importantes, inclusive, para estar nesse projeto que eu estou hoje em dia e falar, né? É que fala sobre as diferenças. É isso! É a cultura que eu escolhi! Não pode chamar, tá? É a cultura que eu escolhi! Uma... Uma possibilidade... Possibilidades, assim, infinitas da gente experimentar o teatro de todas as formas. Então, eu, quando eu fiz o... Quando eu ainda estava lá, eu fazia aula de iluminação, eu passei pela aula de direção, passei pela aula de dramaturgia. Então, a gente experiencia o teatro, assim, de todas as formas possíveis. E tem possibilidades imensas. Eu, inclusive, fiz intercâmbio por conta da ECA, né? É... Em teatro. E... Eu acho que é isso, assim. Assim, a ECA, a nossa faculdade de artes cênicas, se dispõe a ser uma experiência de teatro. E de uma maneira muito, muito ampla, sabe? Acho que isso me formou muito bem como profissional, porque eu aprendi a fazer muitas coisas na faculdade. Não só, sei lá, ler texto ou interpretar um texto. Não, eu trabalhava com iluminação. Eu era iluminadora, sabe? Eu trabalhei em peças como iluminadora. Então... Eu acho que você acaba sendo um profissional de teatro muito completo, assim. E... Ir pra televisão foi uma experiência além, pra além do que eu já tinha lá na faculdade. E... É muito diferente das experiências que eu já tive na faculdade. E, ao mesmo tempo, tem coisas que eu vivi na faculdade que eu pude aplicar nesse trabalho. De... Com interpretação. E consegui me aprofundar muito em coisas que na faculdade... Eu entendia na teoria, a gente experimentava, mas eu consegui pôr em prática na TV. E... E era uma coisa que eu não... As pessoas, assim, não imaginam muito, né? Tipo... Um exercício de teatro. Um exercício de teatro. Como é que você aplica pra câmera, pra... Pra... Pra televisão, pra esse ambiente que é... Três câmeras, e uma equipe gigante, e um monte de coisa no set, luz e não sei o quê. E... E... E dá. Funciona. Eu descobri que tem... É... Um diálogo, assim, muito grande. Funciona. Eu acho que o trabalho do ator, que é o trabalho artístico, né? É... É importante porque eu acho a arte essencial pra gente construir uma sociedade. É... Que trouxessem um discurso que me contemplasse. E que trouxesse reflexões pra... Pra outras pessoas também. Então... Todos os projetos chatrais que eu tive, eu... A gente tinha alguma mensagem pra levar. Algum recado pra dar. Alguma reflexão pra trazer. E na televisão não foi diferente, assim. Eu caí em uma malhação que tá dialogando super bem com o público. Tá tendo, assim, uma audiência incrível, assim... Ainda bem. Porque a gente tá falando de temas muito importantes. A gente tá falando sobre a representatividade das mulheres. Representatividade de grupos que não são tão vistos na televisão. É... E... E é isso, assim. Eu acho que a arte serve pra... Gerar reflexões na sociedade. Então... Acho que essa é a grande importância, assim, da minha profissão. Eu sempre tento responder em entrevistas sobre esses assuntos. E, principalmente, o que ecoa sobre o que a novela tá falando, né? Então... Acho que... O maior presente que eu tive foi essa novela falar tanto sobre assuntos que me interessam. E aí eu posso comentar. De acordo com o que acontece na novela, eu consigo falar sobre o assunto tal, o assunto tal. Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre tento buscar e falar nas minhas entrevistas é sobre representatividade de artistas asiáticos na mídia. Eu acho que é uma coisa que tem mudado aos poucos. E eu acho que o fato de eu estar como protagonista numa novela agora é um passo adiante nesse debate. Então, eu sempre tento trazer essas questões, assim, entrevistas minhas, por exemplo. Mas acho que, como artista mesmo, eu sempre tento escolher projetos que tragam essas reflexões, assim. Eu acho que sim. Eu acho que eu me sinto quebrando uma barreira. É... Eu descobri... Eu descobri que eu fui a primeira protagonista oriental na Rede Globo, né? Então, eu acho que isso já é uma... É uma coisa que eu posso falar, assim, humildemente falando, mas é uma coisa importante. Eu sinto que é uma coisa importante, sim. Eu já senti que a minha tia e a minha descendência pudesse limitar, porque... É... Por conta dessa questão da representatividade da mídia, assim. Eu assisti a TV, por exemplo, ou cinema, e a gente não vê muitos personagens asiáticos, né? A gente, inclusive, vê o contrário. A gente vê um light washing acontecendo em filmes, em séries e na televisão. E isso dá um pouco de tristeza, assim. Eu confesso que essa é a sensação. Eu fico um pouco triste quando eu vejo um personagem que era pra ser asiático sendo substituído por uma pessoa que não é asiática. e, geralmente, uma pessoa branca, né? Que é o padrão na mídia que é mais aceito, que é mais... Que é mais propagado, né? Esteticamente. Então, eu tinha um medo. Eu tinha um pouco de medo. Mas, no teatro, eu sentia menos isso. Eu até... Quando eu tinha uns 16 anos, eu fiz teste pra uma peça que ia ter na escola. O musical Greasy. E o Greasy, que os protagonistas no filme eram o... O Dani e a Sandy. E a Sandy é loira. Tanto que, no início do filme, ela fala Dani, eu vou voltar pra Austrália. Adeus, não sei o quê. E... E aí, eu fiz o teste. Cantei, dancei, não sei o quê. E eu tinha certeza que eu não ia ser a Sandy. Porque eu era... Né? Essa carinha. E aí, na hora que foram falar quais eram os personagens escolhidos, não sei o quê. Falaram que eu era a Sandy. Todo mundo ficou muito chocado. Eu fiquei chocada. Eu fiquei tipo... Não tá errado isso aí. Tem certeza? Não é isso não. Porque a gente... A gente acha que o perfil nunca vai ser a gente, sabe? A gente nunca espera que vá ser escolhida pra um personagem que... Que é branca, por exemplo, né? E essa sempre foi uma questão. Mas no teatro, eu descobri que eu poderia quebrar muito mais essas barreiras. E... E agora eu recebi esse trabalho na televisão e eu percebi que, ok. Acho que vou batalhar pelo meu espaço aqui também. Acho que pode acontecer. Está acontecendo, né? Acho que a faculdade é muito diferente de trabalhar numa empresa. Acho que qualquer pessoa que saia da ECA e vá pra uma empresa, não tem como comparar. Uma coisa é você estudar... Uma coisa é você estar estudando numa faculdade e outra coisa é você estar trabalhando numa empresa, né? Acho que não tem nem comparação. São experiências diferentes e tudo mais. Mas uma coisa muito legal que a gente encontrou na... Que eu encontrei na Globo, especificamente nessa malhação, foi um ambiente que a gente conseguiu trabalhar em grupo. Então, desde o começo da preparação, a nossa preparadora, que foi a Laís Correia, ela tentou trazer um ambiente teatral, de grupo, de teatro mesmo, pra esse elenco. Então, a gente tem uma parceria, uma sincronia muito grande, sabe? Isso é muito legal. Conseguir achar formas de trabalhar com o texto e com o elenco e com as cenas e tudo mais. Que a gente consiga uma liberdade pra experimentar, pra trocar. Isso é muito bom. Eu não sei se eu posso falar. Pode falar da outra bicha? Pode. Ah, mas eu não sei. O que que eu posso falar? Eu posso falar muita coisa. Vocês já foram? Já. Ah, então tá. Então, né? Ixi, gente. O que que eu posso falar? Eu acho que a minha lembrança mais marcante da Erika foi a pré bicho. Não só a pré bicho que me recebeu, que é a festa de recepção de quem tá prestando o CAC. Mas não só a que eu fui, quanto a que eu fiz, né? Pra receber os bichos. Acho que é a minha lembrança mais marcante, porque é uma festa, assim, de transição, de chegada. E você recebe os bichos e é, tipo, o momento em que eles entendem que ali, dali, daquele momento em diante, você vai conhecer um novo mundo e vai ser muito diferente e muito boa. Acho que é uma lembrança muito boa que eu tenho. Eu queria deixar um recado pras pessoas que me assistem. Porque eu recebi já muitas mensagens, assim, de fãs que assistem a Malhação e tal. E tem muita gente que pergunta, ai, onde é que você fez faculdade? Onde é que você estudou e tudo mais? E eu sempre falo com muito carinho da Erika. Porque eu realmente acho que, mais do que ter me construído como atriz, me construiu como pessoa, sabe? Eu sempre recomendo que as pessoas estudem muito. E tem muito jovem, né, que vem falar comigo. Muita gente, assim, que tá prestes a prestar vestibular. E eu sempre falo, cara, estuda muito. Vai, foca, foca no vestibular e tenta entrar na Erika. Porque é um ambiente incrível. E te forma muito bem como pessoa também. Você vai ter contato com coisas incríveis. Então, meu recado é de agradecer as pessoas da Erika, né? E o ambiente ecano, que é maravilhoso. E é um recado também pras pessoas que tem esse sonho de entrar. Estudem, entrem. É muito bom. É incrível. 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 Obrigado.